E aí galera ligado no Geek Mix, tudo beleza? Aqui quem fala é o Eini, de volta com o BO3 Pra gente jogar DLC Salvation, o mapa da vez será o Rupture, o mapa que tem o robô, vamos ver no que dá Mata-mata em equipe, Rupture e vamos ver O mapa é bem grande mesmo, bem grande, eu acho que ele é o maior mapa dessa DLC O maior é, certeza E ele é bem futurista, o mais futurista possível Ele tem aquele bilu redondo ali, gigantesco, que tá com laser por céu E tem os robôs, que são o que mais chamou a atenção nesse mapa aqui Eu vou jogar de, como que é o nome dessa porra? LMG Nossa, tá tremendo tudo, velho Eu queria um robô, mas as caras já cataram todos os robôs No começo ainda, vou tentar destruir esse robô aqui Foda que eu uso o Black Cell e o Black Cell não mira nesses bostos Mas não, vai morrer no tiro, vai morrer no tiro Ah, morri, morreu no tiro Caramba Se eu não me engano O robô, ele spawna assim que explode, então Tem que saber onde ele tá Dá pra ver pelo mapa Pelo mini mapa Ou em cada canto Ah, mas tá todo usado já Tudo usado Alguém não me dá um robô Esse mapa aqui, ele é puramente Porque ele roubou Não tô achando ninguém Realmente não tô achando ninguém Talvez ele seja Ah, merda Eu que fui olhar o mapa Filho de uma puta Desgraçado de merda Talvez ele seja o maior mapa do BO3 inteiro Tenho quase certeza que ele é o maior mapa do BO3 Se eu tiver enganado, me corrijam Mas pra mim ele é o maior mapa do BO3 Ó, respawna aqui o robô Quer ver que eu não vou conseguir pegar nenhum robô? Claríssimo Joguei Uhul, uhul 200 pontos por detrimento e o robô Nossa, que delícia Ah, merda O que veio por trás, né? Olha, é bem grandão mesmo esse mapa Ih, fica fazendo esse barulho Cadê o negócio? Cadê o negócio? Porra, que da hora, hein? Vontade pra lá também Ah, o que eu vou fazer com o guarda? Oh, reps Nossa, reps aqui, velho Aqui é muito grande Ih, judei Assistência 100 pontos de assistência Por destruir o robô Porque eu acho que Você mata o cara que tá dentro, né? Você explodir com o cara dentro E 200 pontos por destruir o robô Interessante Ele não é tão difícil de destruir, não Ai, tem um robô spawnado lá Não me mata, por favor Não me mata, não me mata, não me mata Ai, meu Deus Aqui o robô Me dá, me dá, me dá Esse robô Ahn Uhul Nossa, ele é bem lento Eu já mostrei pra vocês Como que ele funciona no vídeo Tô tomando tiro de algum lugar Que eu não sei onde é Aqui Animal Sumiu, né? Fugiu, né? Seu bostão Ô, cacete Não tem míssil Ah, que mentira Olha o tanto de tiro que eu dei no cara Ih, morreu Briga de robô Cadê? Ué, eu tô atirando no cara Nossa, que estranho Blackjack Isso aqui é inimigo? É inimigo Ai, meu robô vai explodir Corre Corre, 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 corre Ih Vou tentar explodir esse robô que tá aqui Errei Explode, cão Caramba Tem um cara ali Aqui Nossa Ah, o cara dropou o robô Ah, merda Ataca a foice Nossa Fala pra você que esse barulho aqui É bem irritante, hein Eu não vi meu refs matando ninguém Merda Esse cara não volte Ele nem sabe de onde Voltou Desgraçado Fala que ele nem sabe de onde ele tomou tiro Caramba, ó Muito longe Muito longe Vai dar não Nossa Lá na puta que pariu Perdi meu care package Porque eu sou um otaríssimo Meu care package tá lá ainda Será que o cara Colocou na armadilha? Otário Sabia que tinha colocado armadilha Isso que é bom de tá com o engenheiro Eu achei bem zoado o Black Cell Não travar nos robôs Eu acho que eles não colocaram o Black Cell Pra travar nos robôs E dar tiro Porque o Black Cell Ele tem bastante munição Ele trava a mira Bem rápido E os caras acharam Que ia destruir muito fácil O robô Oh, surprise Bitch Adoro o glitch Por causa disso Opa O meu Playstation 4 apitando aí Não sei se vocês ouviram O Playstation Ih, rapaz Posta porra Talvez eles tenham feito isso Pra galera usar mais launcher Você não vê muita gente Usando launcher Só o próprio Black Cell Pra destruir as coisas Nossa, tem um robô aqui Mas eu não quero robô Eu quero Meu care package Se bem que eu vou sair daqui Tenho certeza que alguém Vai vir pegar o robô Nossa Mas que partida lenta, hein Spectro Tô bem cagado no care package Ultimamente, hein Mas a partida aqui Fica bem lenta, hein O mapa é grande Difícil de matar Mano, quer que eu troque aqui O seu care package Ah, não deu tempo O cara não deixou E ele é o mapa Acho que mais dá pra ver o céu Ó, as coisas pertinho aqui Tem um cara ali Ah, tinha outro Puta merda Morreu Uma pena que o seu robô Não pode pular Não pode descer os lugares Tipo os robôs do Titanfall Mas daí já é pedido demais Já, né Galera É reclamar mais ainda Ah Animal Tava ali Tava pulando o muro Na moral Deixa eu ir em paz Ai, acertou Não, vou te destruir, robô Aqui esse mapa Não é pra você matar Os adversários É pra destruir o robô Errei Olha pra cima Olha pra cima Ai, ai Ele dropou o robô Ele dropou o robô Ele vai subir aqui Ah não, dropou o robô não Agora ele dropou o robô O que? Ah, mas já tá aqui Que isso O cara é um ninja Gaiden do Agreste Pelo amor Nossa, mas esse mapa aqui é muito lento Muito lento Haja paciência pra jogar Um mata-mata dele Tá na metade ainda Na metade ainda O robô nem é tão grande Ai meu Deus Pelo amor Eu fiquei não cercado aqui É só ver Onde tem robô Geralmente tem alguém perto Tentando destruir Ah Tem que Ô caralho Tem que vir foiçando tudo, né Bom, já joguei com o robô Não curti jogar com o robô Sei lá Não vi graça nenhuma No mapa que eu menos curti É, o design dele é interessante Por causa daquele bilu ali Mas não vi graça nenhuma nesse mapa Partida lenta Acabando por tempo Nós passamos um pouquinho da metade só E eu realmente não curti esse mapa Foi o mapa que eu menos curti Da DLC E não só por ser futurista E por ter o robô É que o robô não tem muita graça O mapa é grande pra cacete Bem lento Nossa, não teve nem Kilkan Eu acho que com o robô não tem Kilkan Será? Sei lá Mas me digam aí o que vocês acharam do mapa Muito obrigado pelo apoio de todos Muito obrigado por assistir Valeu, falou e tchau 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 Tchau